Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e hoje a gente tá aqui com o especial de Halloween, mano. Vamos jogar aquele CSzinho da zoeira gostoso, parru, que a gente gosta. Mas antes de mais nada, vai deixando teu like aqui embaixo, se inscreve no canal da Daz, se tu ainda não for inscrito, e segue a gente magicamente nas redes sociais, oficial Daz e Rafa Nunes, beleza? Dito isso, galerinha, então feliz Halloween a todos aqui, lembrando que eu tô jogando com todos os periféricos da Daz, Red Set, cadeirinha, mouse e teclado, minha faca, peraí, cravei a faca novamente aqui, mano, não gostaram da minha make de Halloween? Me puxei, né? Mas calma que é cereja, mano, é cereja, eu acho que é cereja, mas enfim, gente, sem mais enrolação, bora pra gameplay. Quase que eu tirei na cadeira. Caralho, mano, mas foi um, foi um, mano. Opa, caralho. Caralho, mano, ganhamos. Caralho, Dark Soul, hein? Caraca, não deu, não deu pra largar a ticha. Tome. Só bora. Bora. Ô, caralho. Deu só na perninha. Cadê os homens? Caraca, não deu, mano. O Diga. Diga por quê, mano? Também não deu. Diga de novo, Dark Soul. Mano, esse Dark Soul aí, ó. Poxa vida, velho. Caralho, peguei a pior arma. Espera aí que eu gosto dessa aqui, mano. Cara, muita calma nessa hora, gente. A preparação aqui, ó. Caraca, moleque. Na chalaplada, tá ligado? O cara não teve nem dó. Tome. Tome. Desgraça. Dark Soul, mano. Dark Soul, tá me mirando, velho. Se liga nessa. Caralho, tô tomando tiro da onde? Toma! Calme. Cacilda, velho. Só de camper aqui, hein. Só de camper, velho. Caraca, não deu, mano. Não deu. Tentei, né? Tentei. Camperagem bolada. Failou, mano. Failou. Caralho, não deu. Não deu. Não. Tome. Tome, double. Os inimigos estão ganhando. Receba. Corre que aqui vai dar ruim. Ah, não deu, moleque. Pedro Henrique pegou a gente de jeito, hein. Toma, Dark Soul. Tá bobeando, meu filho. Toma. Receba. Posso tiros. Opa. Caraca, o cara foi bom. Mano, não deu. Não deu, não deu. Mas foi. Caralho. Não deu, pensei que fosse mais forte. Toma. Eita. Eita, não deu. Não deu. Tentei pegar na manhosa, na manhuda. Ah. Oi. Não deu. Caraca, eles ganharam, gente. Eles ganharam. Enfim, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um joguinho de Halloween aí pra vocês. Qualquer coisa, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.